Eu sei que ela Nunca mais apareceu Na minha vida Minha mente Novamente Eu sei que o que ficou Não desapareceu A minha vida muda Sempre lentamente Como a lua Que dá voltas pelo céu E mexe tanto Com presente Quanto ausente Eu sei Eu sei Não sou vidente Mas sei o rumo do seu coração Permita Que o amor Livra da sua casa Coração Que o amor Livra da sua casa Coração Que o amor Livra da sua casa Saia Não vaia Não caia Na navalha Que corta Tua carne Sangra Tudo O que você Precisa Descobrir Eu sei Que ela Nunca mais Desapareceu Na minha vida Minha mente Novamente Eu sei que o que ficou Não desapareceu A minha vida muda Sempre lentamente Como a lua Que dá voltas pelo céu E mexe tanto Com presente Quanto ausente Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Não sou vidente Mas sei o rumo Do seu coração Permita Que o amor Livra da sua casa Coração Que o amor Livra da sua casa Coração Que o amor Livra da sua casa Saia Não vaia Não caia Na navalha Que corta Tua carne Sangra Tudo O que você Precisa Descobrir Música Permita Que o amor Livra da sua casa Coração Que o amor Livra da sua casa Coração Que o amor Livra da sua casa Please don't stop it now Please don't stop it now Can't be there Please don't stop it now Can't be there Please don't stop it now Pris não estou teando, três 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 não estou teando, duas não estou teando, três 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 não estou teando, dois não estou teando, três não estou teando, três não estou teando, dois não estou teando, três 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 não estou teando, um estou teando, dois não estou teando, dois não estou teando, três não estou teando, um estou teando, dois não estou teando, três não estou teando, três não estou teando, dois teando, dois teando, Amém.